E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Logo Hornet, rapaziada, mano. Hoje eu vou comprar o meu mini quadriciclo, mano. Isso mesmo. Rapaziada, é esse minizinho quadriciclo que vocês estão vendo aqui. Velho, no último vídeo que eu gravei escolhendo um mini quadriciclo, eu fiquei entre o azul, entre o vermelho, os grandões, tá ligado? Velho, tem até o quadriciclo dos caçadores de lenda, tá ligado? Meu amigo, olha que lindo, velho. Na moral, muito lindo de verdade. Rapaziada, a Bugicia tem todos os quadriciclos que você precisar, tipo, mano, tem quadriciclo, tem mini moto, tem moto, tem moto elétrica. Velho, na moral, é nervosa essa loja. E outra, mano, eles fizeram um preço nervoso, nervoso pra mim, que é qual? Mano, nesse minizinho quadriciclo, rapaziada. Olha que coisa mais gostosa. Mano, olha que bonitinho, velho. Se liga isso aqui. Mano, é muito lindo. E eu vou levar ele pra casa agora, mano. Eu vou levar ele pra Londrina. Na verdade, eu não sei como que eu vou levar ele pra Londrina. Mas, velho, o que eu vou comprar ele, eu vou. Acho que é aqui que liga, ó. Mano, deixa eu mostrar pra vocês. Mano, quem caiu aqui no vídeo de paraquedas não tá entendendo nada. Velho, eu vi esse mini quadriciclo aqui. E, velho, eu quero muito comprar ele, porque imagine como que seria... Mano, como que vai ser legal os vídeos de mini quadriciclo, tá ligado? Tipo... Eu posso fazer trilha de mini quadriciclo. Eu posso... Mano, sabe o que eu posso fazer com o mini quadriciclo? Ah? Fui no... No drive-thru, mano. Fui com o mini quadriciclo. Mano, vai ser muito engraçado, velho. Mano, nem tô acreditando se escolheu o quadriciclinho. Quadriciclinho? Quadriciclinho. Quadriciclinho. Mano, o nome do quadriciclinho vai se chamar quadriciclinho. Quadriciclinho. É, mano. É o mini quadriciclo. Mano, se você não viu o último vídeo, eu andei e dei uma testadinha aqui na loja. E, velho, ele é zero. Tem até aquele bagulho no pneu que escorrega. Eu bati de frente com esse aqui, ó. Ai, que legal. Ai, você desligou. Ele foi sem querer, foi mal. Só falei, né? Mano, se você não assistiu, eu vou colocar o replay pra vocês aí. Ai! Nossa! Luka, eu fui dar de levar pra virar, mas tu foi reto, né? Sorte que eu não desci aqui, mano. Mano, vocês viram? Eu testando esse quadriciclo, eu bati, velho. Eu sou meio ruim de quadriciclo. Eu caí até com o quadriciclo do Thiago na piscina. Ai! 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 Pegou! Pegou! Ai, meu Deus! Vai, tira, tira! Vai, tira, tira, tira. E aí? Já foi. Já foi. Tudo cair mesmo? Caiu, bebê. Caiu. Fundiu meu quadriciclo, gente. Não sei o que aconteceu ainda. Vai desmontar tudo, mas... Você comprou um mini quadriciclo. É! É, mano. Vamos, P, vamos dar um rolê com ele. Agora? Agora, na rua. Mano, eu vou dar um rolêzão com ele agora, na rua. Mano, realmente, esse quadriciclozinho aqui, mano, vai fazer muita história no canal. Por quê? Mano, é nervoso. Tem terré, viado. É, mano, tem ré. Olha, olha. Ele é tração traseira, ele faz drift, tá ligado? Mano, é muito louco esse quadriciclinho aqui. Olha que bonitinho. Mano, melhor ainda. Em 3, 2, 1, mega videoclipe pra vocês. Mano, eu vou dar um rolê. 1, 2, 1, mega videoclipe. E você não vai ser. É, mano, esse aqui é meu novo quadriciclo. Já vou bater de novo, vai pra trás esse quadriciclo. Mano, olha que bonitinho que ele é, ó. Ó, deixa eu empurrar pra trás, pra vocês é bem certinho, ó. Não, ele é lindo, mano. Ele é lindo, velho. É, que é que é, mano. É, 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 que é, mano. Vamos lá na rua, dá uma volta. Vamos, mano. Na moral mesmo. Vamos, mas só que você vai ter que ter GoPro, porque eu não consigo sentar aí. Não, demorou. Nego, vamos dar uma voltinha na rua? Mano. Vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Vamos, 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 vem, vem, vem. É, que é o que eu fiz. Virei. Olha lá, vai sair com o quadriciclo agora, hein. Sim, hein. Quadriciculão. Vem, quadriciculão. Tiago do céu. Ai, meu Deus. Vai, filho. Eu sou filho. Nossa, olha que bagulho lindo, mano. É meu novo quadriciclo. Continuando da concessão para a 10. Cê tá na minha peça, filha da parte. Não sabe tocar, não, hein. Isso aqui, isso aqui, você não tá ligado, mano. Vou dar uma volta, cara. Eu vou invadir pela contra mão mesmo. Vamos. Nossa, que lua, porra. Olha aí. Mano, ele vai cair, velho. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Eu vou impedir rápido. Ele vai cair. Ei, cara, é muito lindo demais, velho. Olha isso, filha do céu. Só me cair. Vai devagar! Tá muito forte, cara. Só me cia. Não finds. Um bagunzinho ainda, mano. Não dealer isso, cara. Vai, vai. V nehmen. Quintamosa aqui, mano. Vamos pegar um junto já. O que é que ir é o carro? Sai daí a frente que o Léo tá passando, olha o seu troféu no carro, morrendo Isso é muito engraçado E aí, gostou do quadro de ciclismo? É, tá ok Vai bater no carro aí Não, olha, você acha que esses vídeos vai ser resenha com esses quadro de ciclismo ou não? Eu tenho certeza Achei que ele não tocava e nós saímos com as duas rodas Não, ele capotou o meu, você tem que ver, ele jogou o meu dentro da piscina Olha lá Nossa, deu um grau Nossa, Thiago Nossa, que medo que eu dou de bater nos outros Piado do céu, toma cuidado Não, esse bagulho é nervoso, é a moral mesmo Olha, ele deve ser meio filme, vem comigo Vamos ver, vamos ver Mano, é muito forte, Thiago do céu Olha a Kombi Que boa Eu tenho que pegar mais Eu tenho que pegar mais Eu tenho que pegar mais Sai da minha frente, avião, que eu tô passando Ah, deixa eu dar uma volta, mano Nossa Falou, falou Dá uma voltinha, Thiago Vai, mano, vai, vai, Thiago Desgramado, cuidado com o meu claro de silico Vai, 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 é quadro de ciclismo, mano Vai, vai, vai Ó, tem que apertar o freio e acelerar Vai, acelera um pouquinho Acelera, acelera, isso Tem que pegar manha, tem que pegar manha Toma cuidado, Thiago Toma cuidado Que louco, mano É meu quadriciclin, mano Meu quadriciclin Thiago do céu Nervoso, né, mano Ah, mano, o molecado Dá um grauzinho pra você ver só Ah, é só uma puxada Ó, ele levanta, ó Tá vendo? Mano, é nervoso, cara Nervoso, mano Gostou? Ah Não, mano Essa não vai quebrar a minha rabeta agora Eu vou fazer uma coisa Ah, não dá O quê? Dá uma hora de inverter, mas não dá Ah, não Deixa assim, né Aprende ao contrário Bonito, né, mano Tem buzina essa? Não tem? Esse não É, eu coloco uma buzina pra dar picada pra você Mito Nervoso, né, mano Puxa vida, meu Ah Deixa eu dar outra volta Segura aí Não tem outro desse, não Filho louco, mano Na moral, eu quero andar com esse bagulho o dia inteiro, mano Ah, não Os pai, o moleque vai ver Vai pedir pros pais comprar esse aqui, viu Mano, todo mundo vai comprar esse quadriciclo Vai, mano Se você quiser um quadriciclo igual o meu Um mini quadriciclo igualzinho esse aqui, mano Aqui na loja Bug Cia, mano Ó, no primeiro link na descrição do vídeo É, moleque Mano, já tá o site deles Tá o Instagram deles Tá todas as informações Se você quiser comprar, mano Tipo, ó Se aguenta eu Imagina eu ser, irmão Vamo 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 Ai, mano Eu queria tanto que ele capotasse Nem Nossa, vai ser muito resenha Ele tá quase capotando, mano Vamo 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 O que? Eu aprendi, sabe quando você vira e ele não vira? É o joelho que tá pegando aqui, não é? Não, não é, é quando você faz assim, aí você acelera, aí ele dá grau, aí a roda não vira, tipo você fica muito pra trás, ó Tem que ser mais devagarinho Tem que ser mais aqui, ó Nossa, tá nervoso, tá na moral mesmo Por quê? Quebrou o 4x5 É, moleque É, mano, a biciclo vai calçar Dá réia, dá réia Mano, na moral, tem que acelerar mais devagarinho, né? É, tem que ir mais na manhinha Vai, né, ó Ó, mano, vou dar um grauzinho, o que eu tenho de trás? É ali, ó, por isso que é difícil Tem que acelerar, se fosse lado, eu tava dominando Tem que acelerar, ó É, entendeu? Nossa E é duro, ó, tá vendo? É, vamos ver A porra Apertei o freio com tudo Não vai cair com o seu joelhão, tá zoado É, irmão, não, é de novo, então É, não Eu tô tomando rápido Não quebrei, mano Ó, já quebrou aqui, viu? Ah, mas é bom, não quebrou com a bicicleta, só quebrou a seta Já rafou Tá na garantia ainda, né? Tá na garantia Isso aqui, ó A hora que você falar o primeiro vídeo dos meus amigos Eu vou ser o primeiro a ralar tudo Sai isso aqui, fi Ai Nossa Tá na garantia, né, patrão? Garantia, rumo outro pra você ser Rafa, mãe Ah, rapaziada Ah, mano, acredito, mano Eu acho que esse chegou o momento na hora de parar, tá ligado? Essa é a hora que você vê, mano Eu acho que é esse momento de parar e não estragar mais Mano, nervoso quadriciclo Eu vou gravar, tipo Não chama motovlog quando é quadriciclo Chama quadrivlogs, mano Quadrivlogs, mano Quadrivlogs Aí é o freio de trás, mano Racionário Aí, ó Não sai do lugar Ai, que legal Ah, é o freio de mão, mano Daqui você põe na roupa, ó Pra quando acontecer isso daí Solta E ele parar de funcionar Tinha que ter um desse, ó Jet Ski Tinha que ter um desse Sabe o que aconteceu com o jet ski dele? Ou com quadriciclo? Coloca no replay, ô editor Coloca na hora que eu caio do coisa do Thiago Ai meu deus Vai, tira, tira 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 Eu tô pegando o ferro, mano Tira Mano, você viu aqui? Vi, cara. Mano, eu mostrei pra ele e é o seguinte, se tivesse isso aqui... Jamais aconteceria isso. Porque estaria grudado em mim e se a pessoa cai, aí para de funcionar. Tinha que ter isso aí, a culpa é sua, nunca foi minha. Vou colocar uma chavinha dessa. É, na hora que sair... Mano, na moral, mano, mini quadricinho, irmão. Nervoso, dá pra dar grau, dá pra fazer drift. Mano, dá pra pular tipo meio fio assim, de boa, não acontece nada. Mas é o primeiro a quebrar ele, mano. O Renato. É, mano. Não. Já vota aí, já, mano. Não, mano. Quem vai ser o primeiro a quebrar ele? Mano, mas eu acho que eu tô sendo o cupim da casa. Por quê? Porque, mano, eu quebrei o seu quadriciclo. Quebrou. Eu quebrei meu iPhone, eu quebrei meu carro. Mano, eu tô quebrando várias coisas. Fizeram até um meme no Instagram meu, mano. O novo quadriciclo. Eu não quero essa fama aí, não. Nem eu, pelo amor de Deus. Você tá maluco? Rapaziada, eu tô muito feliz que a minha nova aqui está, o meu novo quadriciclo. Mano, eu falei. Quem quiser um quadriciclin, mano, pode comprar com eles, porque, velho, é atencioso demais. Entrega pra todo o Brasil. Mano, entrega pra todo lugar do mundo. Você acha que eu vou conseguir... Ô, eu posso levar ele embora? Tipo... Pode ter, já vai pilotando. E como que eu vou levar pra Londrina, Thiago? Vai ser um mito isso aqui, hein? Mano, eu tenho uma ideia. Tá bom. Como? Você quer que eu fale aqui ou você quer que eu... De guincho? Não, eu tenho outra ideia legal. Como? Você pode gravar. Como? Quer que eu fale aqui ou você quer que eu... Pode falar, desgravar. Você vai lá no negócio lá que eu não vou... Não, eu não vou fazer propaganda de novo, porque eles não deram o carro pra você. É, tem que me dar carro, os gramas. Entendeu? Você vai alugar uma camonete... Hã? E vai levar o quadriciclo. Nossa, mano. É verdade. Levei meu quadriciclo. Aluguei um carro pra levar meu quadriciclo embora. É, mano. Aluguei um carro pra levar meu quadriciclo embora. Porque você tá com o carro. É, mano. Eu vou... Eu vou ficar em São Paulo. Vixe Maria. Top, Liguel. É isso aqui, mano. Ô, é o seguinte. Tem desconto pra quem comprar por mim? Tipo, mano. Um quadriciclin, um quadriciclão, um mega capturar Rex. E aí? Mini, moto, quadriciclo. Tem tudo aí com desconto. De verdade? Só falar aí pelo Léo. Tá tudo em casa aí. Mano, na moral. Chega... Chega... Mano, manda um ADM pra ele lá no Insta. Fala, ó. Assisti o vídeo do Léo. Quero um quadriciclin. Você que é pai e vai dar pra sua filha ou pro seu filho. Mano, é perfeito. Você pode brincar. Tipo, você é adulto. Pode brincar. Pode andar. Mano, vai ser sensacional. A gente tem uma casa em Porto Rico. E, mano, eu vou deixar o bagulho lá também pra gente ficar andando pra cima e pra baixo. É nervoso, mano. Tipo, é pra todo... Pra... Pra... Gente gigante de goteado. É, mano. O Renato vai quebrar no primeiro dia. Misericórdia, mano. Meu Deus do céu. Vamos embora, mano. Rapaziada, eu vou deixando logo esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado da minha nova aquisição. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, de novo, agradece eles lá no Instagram, mano. Tá passando aqui pra vocês. Velho, é nervoso. Sensacional. Fala que veio por mim, mano. Porque se vocês me ajudarem, eu posso comprar uma mini motinho dessa que é muito forte, tá ligado? Mano, de verdade. Vai lá, dá aquela moral. Porque os caras, mano, na moral, representou e ajudou a gente demais aqui em São Paulo. Demorou? Quem tá comigo, tá com todos vocês. E se tá com todos vocês, mano, é todo mundo meu amigo, tá ligado? Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.